Eu quero agora trazer o nosso querido Raimundo Nascimento pra cantar mais uma música aqui no programa Edelson Moura na TV direto de Santa C... Senta... Cento Cé Cento Cé, no estado da Bahia, para todo o Brasil Provações invadiram sua vida E por que você pensa em desistir? Siga em frente, firme nesta longa estrada Leve enfim esta jornada Estou pronto a te ajudar Não percebes, provo todos quando amo Pois em mim não há engano Eu nasci pra te amar Minha cruz foi tão pesada Mas eu aguentei Só pra não te ver sofrer Quantas dores suportei A jornada era pesada Mas eu resisti Tudo só pensando em ti Filho, não te abandonei Você pensa que não vai ter alto preço Você pensa que não vai ter alto preço No final No final Te darei seu galardão O que fazes Tudo estar aqui comigo Trago tudo por escrito Pra no fim recompensar Pois aguentar Pois aguentem Firme nesta longa estrada Leve avante a caminhada Leve avante a caminhada Contestou pra te ajudar Minha cruz foi tão pesada Mas eu aguentei Só pra não te ver sofrer Só pra não te ver sofrer Quantas dores suportei A jornada era pesada A jornada era pesada Mas eu resisti Tudo só pensando em ti Filho, não te abandonei Minha cruz foi tão pesada 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 Em ti, filho, não te abandonei Raimundo Nascimento, da Bahia para o Brasil, né Raimundo? Com certeza Você tem orgulho de ser baiano? Orgulho de ser baiano